E olha, hoje cedo, pessoal, teve muita demonstração de amor ao próximo em Presidente Prudente com o primeiro mutirão do Agasalho. Os soldados do tiro de guerra e voluntários percorreram bairros das zonas sul e norte da cidade. Vamos ver. A campanha do Agasalho começou como manda o figurino. Bastante gente ajudando. Voluntários que acordaram cedo para fazer o bem. Primeira vez que eu participo, já comecei e estou gostando pela primeira vez. Como nos anos anteriores, o roteiro começa pelos bairros da zona sul e vai cruzar toda a cidade. E há ainda 40 pontos espalhados em Presidente Prudente para recolher agasalhos que vão ajudar inúmeras famílias. O frio está chegando, provavelmente vem bem rigoroso que está demorando para chegar e muita gente precisa. Então é muito importante que as pessoas doem. Doem que tem em casa, roupas em bom estado, que vai servir mesmo para as outras pessoas utilizarem no frio. E de cada casa brota a solidariedade. É, melhor doar porque fica tomando conta de outra que eu vou comprar. Então, está ali sem usar. Dá para quem está precisando. Perfeito. Porque tem muita gente precisando. Demonstração de que ajudar faz bem. Doar agasalho é motivo de alegria para a dona Maria. Todo ano ela aguarda o que não usa mais à espera da campanha. Não adianta ficar guardada, né? Tem que dar mesmo para quem precisa, né? E bem rápido o pessoal do tiro de guerra e os voluntários vão ficando carregados de sacolas com roupas. Olha, e a gente também está engajado para ajudar nessa campanha aí para recolher os agasalhos. O pessoal, do jeito que vem recolher nas casas, vai juntando aqui. Vamos lá. Solidariedade, né, gente? Vamos ajudar. Olha que bacana. Bastante coisa, né? E olha, do jeito que o pessoal já recolheu, trouxe aqui, a gente também está ajudando. Porque o pessoal vai andando e as peruas que vão fazendo também o recolhimento dessas roupas, às vezes não conseguem acompanhar porque tem bastante gente mesmo ajudando. Então, como a gente também está acompanhando esse pessoal, a gente colabora aqui para facilitar a vida desses voluntários e também de quem está fazendo essa colaboração importantíssima aí, dessa doação de agasalhos nessa campanha desse ano. Porta-malas cheio, partiu descarregar. E a gente vem chegando agora para descarregar no caminhão aqui, ó. O pessoal vai levar tudo para o Fundo Social de Solidariedade depois. Essas roupas vão ficar à disposição aí das entidades e das pessoas que precisam. Vamos lá. Ajudar a descarregar também, né? Bora. Vamos nessa. A expectativa do Fundo Social de Solidariedade é encher o caminhão e superar o que foi arrecadado em 2018, que teve 100 mil peças doadas. Isso. A gente tem, em média, 7 mil pessoas cadastradas no Fundo Social e também as entidades. As entidades que estão ajudando também no mutirão, essas peças vão ser doadas já para as entidades que já têm as pessoas certas para serem direcionadas. Ajudar o próximo sempre é bom, né? Olha que legal. A gente, no sábado, estava até olhando aqui na mensagem do WhatsApp. A campanha segue no sábado, dia 11, viu? E continuará aí fazendo um mutirão em outros pontos da cidade, principalmente em bairros das zonas leste e oeste de Prudente.